Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas, que podem ser encontradas na internet e por todos. O caso de hoje é sobre um rapaz chamado Shad Tarian. Ele era conhecido por ser um rapaz bondoso e muito apegado à sua família. Shad tinha um quarto que ficava no porão da casa de sua mãe. E um certo dia, quando a mãe dele desceu até o seu quarto para verificar como seu filho estava, ela acabou descobrindo algo dentro de um balde que jamais irá esquecer. E quando os policiais foram até a cena onde tudo aconteceu, eles ficaram incrédulos com tudo que estavam vendo. Não demorou muito para encontrarem a culpada de tudo aquilo. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que vocês ativem o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, ou se eu postar em algum horário diferente na segunda-feira, o YouTube vai te notificar. Me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá. E agora, vamos para o caso de hoje. Shed Rock Tarian nasceu em 7 de setembro de 1997, em Green Bay, Wisconsin. Filho de Tara Pakanit e Michael Tarian, ele tinha três irmãos, a Ava, a Sylvia e o Bo. As fontes de pesquisa não dão muitas informações sobre os irmãos dele. Assim que se formou na escola, em Bayport High School, ele começou a trabalhar com seu pai e avô nos negócios da família. Segundo relatos de conhecidos, Shed sempre foi muito gentil e compassivo com as pessoas. Geralmente pensava no bem-estar dos outros antes de si mesmo. Entre as coisas que ele gostava de fazer, estava acampar, fazer esculturas de madeira, praticar esportes e passar o tempo com a sua família. O caso de hoje aconteceu em fevereiro de 2022. E nessa época, o Shed tinha 24 anos e morava com a sua mãe em Green Bay, Wisconsin. O seu quarto ficava no porão da residência. O casamento entre a mãe e o pai dele não deu certo e eles se divorciaram. Na época em que tudo aconteceu, a Tara, mãe dele, estava namorando um homem chamado Steve Hendricks. É relatado que ele sempre foi muito apegado à sua família, sempre manteve contato com o pai e às vezes gostava de fazer crochê com a sua irmã mais nova para poder passar um tempo com ela. A família dele sabia que Shed estava se relacionando com uma mulher chamada Taylor, mas eles não sabiam muito sobre ela. A verdade é que Taylor teve um passado conturbado. Falando um pouco sobre ela, o que se sabe é que ela nasceu em Chicago em 23 de novembro de 1997. E quando tinha apenas 12 anos, a sua mãe acabou falecendo por causa de uma doença causada pelo uso excessivo de álcool. E nessa época, a Taylor ficou vivendo com o seu pai e o irmão. Não muito tempo depois do falecimento da mãe, o seu pai começou a namorar uma mulher que tinha três filhos. E essa mulher se mudou para a residência deles. A avó dela, chamada Esther Coronado, disse que os três filhos daquela mulher não se davam bem com a Taylor. E que depois que a madrasta se mudou com os filhos para a casa do pai dela, a Taylor e o seu irmão precisaram começar a dormir no porão. Ainda segundo a sua avó, eles ficaram chateados porque tinham uma bela casa enquanto a mãe estava viva e agora estavam morando no porão. Depois disso, a Taylor começou a apresentar alguns problemas na escola. Alguns professores ficaram preocupados com certas atitudes dela e resolveram solicitar que ela recebesse ajuda de profissionais de saúde mental. No último ano na escola, ela começou a apresentar problemas novamente e acabou sendo expulsa depois de brigar com um aluno. Por esse motivo, ela não se formou no ensino médio. Com tudo isso acontecendo, os seus familiares decidiram que era melhor que ela se mudasse para o Texas para morar com seus avós. Em 2017, o pai dela acabou sendo preso. Ele pegou uma pena de 12 anos. Segundo alguns relatos, a Taylor acabou sofrendo com algumas atitudes do seu pai também, antes de ir morar com os avós, pois ele tinha um comportamento agressivo. Mais tarde, o irmão dela, infelizmente, sofreu um acidente de moto e não resistiu e isso deixou a Taylor muito abalada. Ela chegou a ficar internada em um hospital psiquiátrico várias vezes depois do que aconteceu com o irmão e depois passou a tomar medicações que foram prescritas pelos médicos. Ao longo da vida, ela foi diagnosticada com depressão e TDAH. Na época em que tudo aconteceu, no caso de hoje, a Taylor estava casada. Sim, e esse homem estava preso. E mesmo assim, ela se relacionava amorosamente com o Shed. O nome do marido dela é Warren Shabot. Ela morou por um tempo com esse homem no Texas, até que finalmente decidiram se mudar para Wisconsin. Como ela não estava trabalhando, ela começou a pensar em alguma forma de conseguir ganhar dinheiro. E foi aí que ela começou a fazer alguns artesanatos, apanhadores de sonho e objetos com miçangas para vender. Mas, ao que tudo indica, ela não conseguiu fazer muito dinheiro com isso. Ela também abriu uma conta em um site de arrecadação de fundos online, que possibilita que as pessoas recebam apoio para causas pessoais e beneficentes. Ela postou um vídeo nesse site pedindo ajuda financeira. Vejam o vídeo. Além de legendar, eu vou dublar essas partes dos vídeos para o melhor entendimento de quem, por algum motivo, só ouve o áudio dos vídeos sem ver as imagens. Oi, eu sou a Taylor. Eu sou um indivíduo trabalhador e dedicado. Estou falida e realmente preciso de dinheiro. Então, se você puder, por favor, doe para essa página. Serei muito grata. Obrigada. Ela acabou sendo presa em junho de 2020 por agressão e ameaça e por ter resistido à abordagem de um policial e foi condenada a cumprir a sua pena em liberdade condicional. Um ano depois, a Taylor acabou engravidando do seu marido e deu à luz um menino. Logo depois do nascimento do filho do casal, o marido dela foi preso por estar vendendo substâncias ilícitas. Com o marido preso, ela ficou vivendo em Green Bay, Wisconsin e estava usando substâncias ilícitas em grande quantidade. O filho dela foi tirado dos seus cuidados e passou a morar com a avó, que se chama Esther Coronado. E foi nessa época em que o seu marido se ausentou por estar preso que ela começou a se relacionar com o Shed Tarian. Eles tinham muitos amigos em comum e o Shed também fazia uso das mesmas substâncias que ela. Eles se davam muito bem e por terem os mesmos interesses, logo passaram a ficar muito tempo juntos, inclusive dormiam juntos. Algumas pessoas que conheciam o casal relataram que era nítido que o Shed estava apaixonado por ela. Ele falava que tinha vontade de constituir uma família com ela. Porém, essas mesmas pessoas disseram que aparentemente a Taylor não tinha o mesmo sentimento por ele. Ela considerava aquele relacionamento apenas como uma aventura passageira. Taylor dizia que, na verdade, ela era apaixonada por Jeffrey Dahmer e que tinha tido um relacionamento amoroso com ele. O que sabemos que não é verdade, porque ele faleceu em 1994 e ela nasceu em 1997. Em outubro de 2021, o Shed acabou tendo problemas com a polícia também, por conduta desordeira e, quando abordado, ele resistiu à prisão. Mas, ao que tudo indica, esse foi o único problema que ele teve com a polícia. Entendendo como foi a vida do casal até então, nós pulamos para o dia 21 de fevereiro de 2022. Nesse dia, por volta das 21h30, a Taylor foi até a casa da mãe do Shed, acompanhada de um amigo do casal. E, neste dia, a mãe do Shed e o padrasto dele não estavam em casa. Eles estavam viajando para um outro lugar. De lá, os três foram para um apartamento na Eastman Avenue. Quando chegaram lá, os três começaram a usar uma grande quantidade das substâncias que estavam acostumados a usar. Até que, em certo momento, o casal decidiu ir até a casa da mãe do Shed para ficar no quarto dele no porão pelo resto da noite. Algumas fontes dizem que, quando o casal chegou na casa da mãe do Shed, a mãe dele e o padrasto já estavam em casa. Que, inclusive, a mãe dele ouviu alguns barulhos no porão. E ela logo deduziu que o Shed estava lá embaixo com a Taylor. Mas ela não chegou a ir até lá para conversar com o casal. Ela e o seu namorado saíram novamente e ficaram aquela noite e, o dia seguinte, fora de casa viajando. Enquanto estavam ali no porão, os dois continuaram usando as substâncias. E decidiram que usariam correntes e coleira de cachorro enquanto se relacionavam amorosamente ali. O Shed colocaria esse objeto no pescoço. A Taylor colocaria também, porque eles gostavam desse tipo de coisa. E foi aí que as coisas saíram do controle, pois a Taylor continuou puxando a coleira, mesmo percebendo que o Shed não estava bem. Ela estava em um estado de euforia por causa das substâncias que usaram ali. Até que, infelizmente, o Shed não resistiu e perdeu a vida, pois a sua respiração foi interrompida. A Taylor percebeu tudo aquilo e, mesmo depois de tudo, ao invés de chamar ajuda, ela continuou ali com o Shed. Ela mesma relatou mais tarde que continuou a ter relações com ele, mesmo depois de tudo. E acrescentou que nem dormiu naquela noite. Até que, de madrugada, dia 22 de fevereiro de 2022, ela começou a pensar que precisava sair dali. E queria achar um jeito mais fácil de tirar o Shed dali também. Foi aí que ela decidiu ir até a cozinha da casa da mãe dele e pegou algumas facas. Segundo ela, se ela conseguisse deixar o Shed menor, seria mais fácil tirá-lo dali. Aí, ela usou os objetos que encontrou na cozinha para fazer as divisões. Porém, a Taylor estava em um estado tão eufórico que, ao tirá-lo dali, ela acabou deixando partes para trás e nem percebeu isso. No dia 23 de fevereiro de 2022, dia seguinte aos acontecimentos, a mãe do Shed retorna para casa com o seu namorado. Eles logo perceberam que, aparentemente, o Shed não estava lá, pois estava tudo em silêncio. Ela e o namorado foram descansar. Até que, por volta das três horas da manhã, ela ouviu um barulho, que identificou como sendo uma porta batendo. E, logo em seguida, ouviu um barulho de carro saindo dali. Ela pensou que pudesse ser a Taylor, pois ela sempre buscava o Shed e o deixava ali com o seu carro. A Tara resolveu se levantar e ver se o seu filho estava em casa e se estava bem, ou se tinha saído com a Taylor novamente. Ao descer as escadas, ela percebeu que tinha uma luz acesa pela brecha da porta. Ao entrar ali, ela viu que o seu filho não estava lá, mas, aparentemente, estava tudo certo. Tara decidiu voltar para a cama e descansar, pois imaginou que, no dia seguinte, ele retornaria. Quando estava saindo do quarto, perto das escadas, ela viu um balde e tinha uma toalha o cobrindo. Ela relatou que achou aquilo estranho. Ela sabia que não era para aquele balde estar ali. E o fato de ele estar coberto despertou a curiosidade dela de ver o que tinha lá dentro. Ela foi se aproximando e, quando tirou o pano, viu algo que nunca mais irá esquecer. A cabeça do Shed, o seu filho, estava ali dentro. Ela começou a chamar por seu namorado, o Steve, que estava dormindo na ocasião, e contou a ele sobre a sua descoberta. Rapidamente, o padrasto do Shed ligou para a polícia para pedir ajuda. Nessa ligação, ele contou ao policial tudo o que a sua namorada havia lhe dito. Acrescentou que desceu até o porão e que também puxou o pano de cima do balde e pôde ver que tinha algo ali dentro, mas não ficou olhando por muito tempo. Ao ouvir tudo o que o Steve contou, o policial perguntou se ele acreditava que a sua namorada pudesse estar delirando. Steve respondeu que não, pois ele também puxou o pano e viu que tinha algo ali dentro. Só não ficou olhando por muito tempo para poder dar detalhes, mas que ela garantia que o que estava dizendo era verdade. O policial pediu para falar com a Tara, e ela confirmou a ele o que havia visto no balde. Quando questionada se ela sabia onde estava o restante das partes, ela respondeu que não. Rapidamente, os policiais foram até o local e puderam se deparar com a cena onde tudo aconteceu. Ao conversarem com a mãe e o padrasto sobre o que eles achavam que poderia ter acontecido e se suspeitavam de alguém, eles disseram que o Chad estava namorando uma moça chamada Taylor, e que eles sabiam que os dois estiveram na casa da Tara alguns dias antes daquilo. Os policiais resolveram procurar e encontrar a Taylor o mais rápido possível. Então, enquanto alguns deles ficavam examinando a cena onde tudo aconteceu, outros se dirigiram até a residência da Taylor na esperança de encontrá-la lá. Assim que chegaram no local, a primeira coisa que eles notaram foi que o carro dela estava estacionado lá. E dando uma rápida olhada em volta do veículo, eles perceberam que na neve haviam pegadas vermelhas. Os policiais nem precisaram chamá-la, pois enquanto eles estavam vasculhando a frente da casa dela e olhando o carro e a neve, a própria Taylor saiu da residência e eles já a abordaram. Esse é o momento em que os policiais chegam na residência dela e encontram o carro dela parado ali. Eles também comentam entre si sobre as marcas vermelhas que estão vendo na neve. Até que o farol do carro dela pisca, como se ela estivesse destravando ele. E os policiais percebem que ela saiu da residência e a abordam, pedindo que ela coloque as mãos para trás. Ao se aproximarem dela, eles puderam notar que a roupa que ela estava usando estava manchada de vermelho. E as mãos dela também continham manchas vermelhas secas. Os policiais solicitaram que ela colocasse as mãos para trás e pediram que ela aguardasse sentada nas escadas. Enquanto isso, outros policiais subiram até a residência dela para verificar se conseguiam encontrar qualquer coisa que pudesse indicar o envolvimento dela no que aconteceu com o Chad. Enquanto aguarda nas escadas, ela parece estar bem calma. Um outro grupo de policiais decidiu investigar o veículo dela. Quando esses policiais finalmente conseguiram entrar no veículo, eles encontraram uma caixa de papelão lá dentro. E dentro dessa caixa estava uma parte do Chad que ela havia retirado da casa. Assim que encontraram isso, eles logo a levaram para a delegacia, onde ela foi interrogada. Lá, eles perceberam que as mãos dela estavam machucadas. Os investigadores não tiveram qualquer dificuldade para fazer a Taylor confessar tudo o que fez. Pelo contrário, no interrogatório, ela logo contou a eles detalhes de tudo o que aconteceu ali. E, em alguns momentos, ela parecia estar gostando de contar tudo aquilo aos policiais. Era como se ela achasse engraçado e satisfatório dizer o que fez. Ela também contou que o casal estava acostumado a fazer aquele tipo de coisa, mas que ela não entende por que não conseguiu parar naquela noite. Contou também que teve alguns apagões durante a noite, e que quando acordava e se via naquela situação, ela apenas continuava fazendo o que começou. Quando questionada se naquela noite, ela já tinha a intenção de fazer aquilo com o Chad, se tudo aquilo foi premeditado, ela disse que não. Acrescentou que uma explicação que ela tem para tudo aquilo é que ela o amava tanto que acabou fazendo aquilo. Porque ela não encontra outra explicação para suas ações, que foi tudo muito aleatório. Disse que, em certo momento, percebeu que tinha esquecido algumas partes para trás, que ficou chateada com isso. Mas aí, ela já havia saído de lá, então era tarde demais para voltar. Contou ao policial quais as partes ela trouxe em seu veículo, e que quando fazia tudo aquilo, ela só pensava que os policiais iam se divertir procurando todas as partes. E que ela também se divertiu fazendo tudo aquilo. Depois de um extenso interrogatório, onde a Taylor contou tudo em detalhes, os policiais aprenderam e ela ficou sob fiança de 2 milhões de dólares. Enquanto os investigadores juntavam todas as provas, ela precisou ser avaliada por um profissional de saúde mental. E depois de passar por essa avaliação, o profissional concluiu que ela estava sã e era apta para ser julgada. Mas, em setembro de 2022, ela mudou seus apelos, dizendo que era inocente por motivo de insanidade. Sua defesa solicitou uma nova avaliação psicológica, e depois de passar com os profissionais de saúde mental mais uma vez, eles a consideraram apta para ser julgada. Ou seja, a segunda avaliação chegou na mesma conclusão que a primeira. No julgamento, a defesa dela tentou explicar que ela teve aqueles comportamentos, pois estava sob forte influência das substâncias que ela estava usando naquela noite. E que no interrogatório, ela também estava sob influência das substâncias. E por isso, a defesa tentou anular tudo o que ela disse naquele interrogatório. Alegaram que muitas das coisas que ela disse eram fictícias e fantasiosas. Eles também tentaram tirar as acusações sobre as relações não consentidas que ela teve com o chat, depois de fazer tudo o que fez. Eles explicaram que deveriam tirar aquelas acusações, pois aquilo não poderia ser considerado um crime, visto que aconteceu quando Chad já estava sem vida. O juiz Walsh negou todos esses pedidos. A defesa ainda destacou que durante a sua vida, a Taylor foi diagnosticada com alguns problemas mentais, entre eles a bipolaridade, TDAH e depressão. O júri convocou os policiais que foram até a residência da Taylor no dia em que a prenderam. O policial que a conduziu até a escada e conversou com ela naquela noite, disse que ela não aparentava estar sob influência de alguma substância. Pelo contrário, ela parecia estar bem lúcida e estava respondendo a todas as perguntas com muita calma. Ainda segundo esse policial, em alguns momentos, ela aparentava ser um pouco arrogante enquanto falava com eles. Quando o policial que a interrogou foi chamado para testemunhar, ele falou que apesar de todos os detalhes que ela contou naquela conversa, ela aparentava estar bem consciente de tudo o que estava dizendo. Não teve nenhum sinal de delírio em todo o interrogatório. Ainda segundo ele, as informações que ela passou eram tão precisas que quando eles colheram todas as informações e começaram a comparar tudo o que ela disse com a cena onde tudo aconteceu, as informações batiam. Logo, eles perceberam que ela não estava mentindo. Todos os policiais que conversaram com ela concordaram que ela não só estava ciente de tudo o que estava dizendo, como também gostou de fazer tudo o que fez. Em fevereiro de 2023, ela teve outra audiência. Como já dito, ela passou por várias avaliações e os profissionais a consideraram apta para ser julgada. Então, talvez por isso, ela teve uma atitude nessa audiência com uma última tentativa de mostrar que ela poderia ser considerada inocente por motivo de insanidade, como ela alegava. Do nada, ela partiu para cima do seu advogado de defesa e começou a agredi-lo e precisou ser contida por isso. Depois de várias audiências, o seu julgamento foi agendado para 24 de julho de 2023. No dia do julgamento, a família do Shed estava presente e, infelizmente, precisaram ouvir cada detalhe do que foi dito por aquela mulher em seu interrogatório. E cada detalhe do que os policiais encontraram, tanto na cena onde tudo aconteceu, quanto no carro da Taylor. E, por várias vezes durante o julgamento, ela foi vista sorrindo como se estivesse achando engraçado toda aquela situação. Porém, a sua expressão facial mudou quando o juiz começou a ler o seu veredito. Ela foi considerada culpada por tudo o que aconteceu com o Shed. O juiz acrescentou que concluiu que ela não apresentou nenhum problema de saúde mental que pudesse interferir em tudo o que ela fez e que, por isso, ela deveria cumprir a sua pena em uma prisão normal. E não em uma instituição de saúde mental. Em 24 de setembro de 2023, ela compareceu no tribunal para descobrir qual seria sua pena. Ela estava usando um pano no rosto que cobria a parte inferior. Eles chamaram esse pano de proteção anticuspe. Fizeram isso depois que ela passou a partir para cima dos seus próprios advogados de defesa. Antes de proferir a sentença, o juiz permitiu que alguns familiares dos envolvidos expressassem algumas declarações. O pai da Taylor, que estava preso na ocasião, escreveu uma declaração dizendo que acreditava que o sistema falhou com a sua filha. O juiz disse que discordava daquela declaração e que, embora simpatizasse com as lutas da Taylor, ele acredita que não é função do sistema criar os filhos das pessoas, que o sistema luta contra as substâncias e que não é uma luta perfeita, mas eles continuam. Mas que a educação deve começar em casa. O pai do Chad resolveu fazer uma declaração também. Ele disse que está e continuará sentindo a falta do seu filho para sempre. Mas declarou que perdoava a Taylor e que esperava que o juiz permitisse que ela tivesse o direito de tentar liberdade condicional depois de ficar um tempo presa, pois ele acreditava que havia uma esperança para ela. Depois, uma tia do Chad também resolveu fazer uma declaração e, ao contrário do pai dele, ela disse que esperava que a Taylor nunca mais saísse da prisão. A avó da Taylor, chamada Esther, aquela que ficou com a guarda do filho dela, disse que a Taylor era uma mãe amorosa e que se entregou ao uso daquelas substâncias depois que o seu filho foi tirado dela. E reforçou sobre o passado difícil que a sua neta teve. Uma prima da Taylor, chamada Valerie, que é enfermeira psiquiátrica, disse que gostaria que a sua prima tivesse o direito à liberdade condicional para que pudesse ter a chance de ficar com o seu filho mais tarde, pois achava que ela não era uma causa perdida e que poderia se recuperar. Depois de tudo isso, os promotores elogiaram a atitude do Michael, o pai do Chad. Disseram que aquela atitude era muito difícil, ainda mais depois de todos os detalhes que foram contados ali, mesmo depois de terem dito que a Taylor confessou tudo aquilo e que sorria enquanto dizia tudo aquilo a eles. Os promotores reforçaram que não acreditavam que a Taylor cometeu tudo aquilo por causa de alguma doença mental. Depois de todos esses depoimentos, o juiz Walsh finalmente chegou à sua decisão. Mas antes de dizer a sentença, ele perguntou a Taylor se ela tinha algo a dizer e ela apenas respondeu que não. Taylor foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ela está cumprindo pena na Instituição Correcional Teitida, um estabelecimento que abriga apenas presidiárias e está localizado na cidade de Faundulac, em Wisconsin. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe o seu like se ainda não o fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau.